Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza? Sejam bem-vindos a esse canal. Vou fazer o restinho de uma colheitinha aqui agora pessoal. Vamos ali, eu e a Odiel, lá na parte da frente do pomarzinho. Amor, se quiser tirar essas laranjas, pode tirar também, tá? Então vamos lá. Bom dia pessoal, vamos para a colheita aqui. Colei algumas laranjas pessoal, lembrando que eu pulverizei ontem, anteontem, porque está muito atacado de praga, tá pessoal? É, nós viajamos, né? Muito fazendo parceria no Instagram. Ó, mas isso aqui tá tudo bom, tá vendo? Isso aqui é fumagina só por fora, mas tá tudo beleza. Essa laranja é muito docinha. E deixei de colocar armadilha. Armadilha que eu coloco na goiabeira para não dar bicho da goiaba, protege também a laranjeira, para não dar bicho, né? Então, é, eu deixei de colocar lá, porque tá sem goiaba no pé, né? Mas a gente agora, estamos começando aí uma, um empenho maior para estar cuidando do nosso pomar. E aí pessoal, nós gripamos uns dias, outros dias nós viajamos. Eu sei que trabalho dia a dia, falta de tempo, né? Nós relaxamos com o pomar. Agora eu tô começando as pulverizações com força total. Maio, junho, até meado de julho, você tem que fazer poda um pouco mais radical. Pulverização mais intensa, espaçamento mais encurtado aí cada 20 dias. E adubação. Então, hoje nós começamos a fazer a adubação do pomar. Essa semana eu já fiz poda, fiz pulverização de enxofre agrícola, tá? E vamos colher um bocado aí. Tá vendo aí que tá aqui branquinho aqui, ó? Isso aqui é um enxofre agrícola que eu pulverizei, tá vendo? Ó, isso aqui não é doença não. Mas vamos pulverizar várias coisas que tá atacando algumas praguinhas aqui, mas é coisa que nós vamos resolver rapidinho. Passa essas duas, ó. É, então, hein? As duas de cima que é azul. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze ou doze, né? A gente vai colhendo devagarzinho. Tá no final da colheita, então, a poda que eu fiz essa semana aqui, ó, como é que limpou o meio aqui, tá vendo? Que tá limpo o meio, pra bater sol lá e cá, e pulverizar em seguida. Tem que podar primeiro, pra depois pulverizar. Então você vai ter dificuldade de jogar o produto dos dois lá da folha, em cima e embaixo, nas partes de dentro, tá com a confusão. Vai gastar produto, vai arranhar o braço tudo do espinho, e depois vai ter que podar e tirar aquilo que você pulverizou. Então você poda primeiro, depois pulveriza e já esterca, tá bom? É, então, ó, tem uma aqui, mas aqui tá verdinha ainda, né? Deixa essa um pouquinho. Então, galerinha, ó, fizemos essa coletinha de laranja, é um vídeo rápido pra vocês, tá? As cocotas tão aí, ó, ó, comeram aí, comendo a folha de bananeira, né? Já é finalzinho do dia aqui na roça, a imagem vai começar a ficar um pouquinho embaçada. Olha lá, os marrequinhos tão ali, entraram na água já umas duas, três vezes hoje, nadaram. Olha lá, tá vendo? E preparamos mais três baldes aí, pessoal, ó. Vai daqui duas ou três semanas, né? Talvez a gente vai esperar duas semanas. A gente mistura, tem a diluição correta, tem a maneira de jogar no pé da sua frutiva, pode usar em planta, em vaso, de flor e tudo. Então, segue a gente aí que vai começar a ter uns vídeos de poda, adubação, pulverização. Quem acompanha a gente viu que já teve uns vídeos passados aí, a gente fazendo esse tipo de trabalho aqui. Qualquer dúvida, pode perguntar pra gente aqui, tá bom? A gente tem qualquer dúvida. Se tiver alguma dica que vocês tiveram, alguma ideia legal aqui pra roça, do assunto nosso, deixa aqui o comentário. O pessoal lê comentário, eu leio. A gente gosta de aprender com vocês e trocar ideia, tá bom? Isso é muito importante pra gente. Vamos fazer uma capinha agora aqui, meu amor. Ó, ó, pro nosso vídeo aqui, ó. Ó, 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 é assim que a gente faz a capa pro vídeo, tá bom? A gente dá uma paradinha. Porque tem hora, pessoal, que a gente não consegue arrumar uma imagem pra fazer a capa do vídeo, tá? Ela tá, o Diego tá com a cara amassada, pessoal, porque acordou agora. Sabe o que acontece? Ela andou com a garganta inflamada, tá uma andança de garganta inflamada, ela deu um vacilo de tomar um banho quente e já saiu direto à noite, pra ficar a roupa de dormir meia aberta aqui assim, e veio do lado de fora pendurar uma toalha numa friagem, tomou um choque térmico, a garganta inflamou muito, então não tá conseguindo dormir, porque a garganta não tá deixando ela dormir, tá um negócio que não tá conseguindo respirar. E aí, ela já tem três noites que não dorme direito, a noite passada também não dormiu direito, de manhã e de madrugada foi pro sofá pra sentar no sofá, pra tentar recuperar, ver se conseguiu dormir sentada. Então, aí almoçou agora de tardinho, eu falei, amor, não vai pro sofá não, vai pro quarto, vê que tá fresco, no calor a casa é muito quente, não tem jeito como deitar depois do almoço, nem ficar dentro da casa, essa época tá fresco, né? Então, assim, eu falei, vai pro quarto, fecha a cortina na porta, aí eu acho que ela dormiu, dormiu o que, Safan? Uma hora e meia, uma hora? Uma hora e meia, né? Pra quem tá perdendo noite de sono direto, uma hora e meia ajuda demais, né, amor? Aí ela acabou de levantar agora, tá com a cara amassada de dormir, entendeu? Mas já melhorou um pouquinho, né, amor? Safan trabalhou bem hoje, né, Safan? Olha a roupa dele limpinha, olha. Parece... Hoje deu pra trabalhar. Parece que rolou no barro, né? Mas deu pra fazer o coroamento ali, ele fez o coroamento, né, Safan? E juntou mais esterco, é bom chegar no final do dia cansado, né? Mas a gente vê as coisas feitas, né, que a gente fez, o resultado do trabalho nosso, né, Safan? O resultado do trabalho. Aí a gente diz, vai dormir cansado, mas com a cabeça boa, cansado, mas satisfeita. E quando tem um serviço pra fazer aqui, se ele não der tempo pra fazer, ele não tem nem sossego, né, Safan? Enquanto ele não faz o negócio, ele não sossega. Realizar. É, ele gosta de ver o negócio acontecer e fazer. Mas é bom, né, na idade dele estar ativo fazendo as coisas aí, né? Se não fosse problema de coluna cega que ele tem, e ele ia trabalhar muito, não ia parar. Ele sofre muito problema de coluna. Quando ele abusa um pouquinho, ele fica uns diarriado da coluna sofrendo, né? Mas é isso aí, galerinha. Vamos terminar o vídeo. Fizemos uma coletinha de laranja, laranjinha, laranja peramel, bem docinha, bem gostosa, tá? E esse tipo de laranja, eu relaxei, como eu falei com vocês, mas vou voltar a adubar com vontade. Já fiz a poda, pulverização essa semana, então tô voltando a fazer o dever de casa. E vou voltar a estercar legal a adubação orgânica, porque essas laranjeiras minhas, elas, quando eu cuido, ela produz assim, você tá colendo, tá saindo floração pra dar mais, elas produzem bastante. E era pra estar com mais laranja, quem conhece o canal de mais tempo, já viu esse pé de laranja aqui, com umas 180, arriando pro chão, ponteira com 36 laranjas e grande, numa ponteira ali, no chão, meu pai falou que nunca tinha visto isso na vida, né? E aí nós relaxamos, né? Falta de tempo, correria do dia a dia, eu acredito que a vida de vocês também é assim, né? Eu tô com dentes, vocês tinham que desmarcar, tô com dentes marcar a semana, tem um monte de coisa pra fazer, então, pessoal, eu tenho que resolver documentação, eu tenho muito tempo pra fazer, o diário também, então, trabalho nosso dia a dia, coisas aqui da roça, troço pra consertar, mercado pra fazer, é muita coisinha, pessoal, e a gente tem controle sobre a hora, o tempo voa, quando você vê o dia tá acabando, e não deu tempo de fazer tudo que tinha, né? Então, é assim mesmo, acredito que com todo mundo é assim, né? A gente quer fazer as coisas, mas o dia é curto, não dá. Mas, devagarzinho, nós vamos fazer, essa semana, nós conseguimos evoluir com a pulverização que tava atrasada, pulverizei bastante coisa aqui, fiz bastante, nossa, uma garça linda, pousando, daquela gigante. E aí, a coisa, nós vamos colocar o negócio em ordem, agora, dentro de pouco tempo, hoje já fizemos uma adubação legal nas plantas aqui, ó, tá vendo aí, ó, tá vendo? Adubação aqui, esteco, curtidinho, que ficou mesa ali, mais o churume por cima, lá naquelas plantas lá, então, foi feito um trabalho, já começamos a reagir, isso aí, vamos fazer esse pomalo, voltar a produzir bastante, as plantas ficarem bonitas, tudo estercadinho aí, tá vendo? E devagarzinho a coisa melhora, valeu? Um abração, se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever, tem que ativar o sininho de notificações, tem vídeo segunda, quarta e sexta, sete e quarenta e cinco da noite, e domingo, entre duas e meia e três horas, tem vídeo, então, são quatro vídeos por semana, tá? hoje, hoje, junho de 2023, tem mais de setecentos vídeos para você, de vlog, dia a dia, e muito, muita dica de pó da adubação, colheita, pulverização, tá? Nós vamos começar a fazer uma pequena intervenção, nossos dois pés de manga ali, porque início de setembro, sai a floração da manga, e vamos fazer uma adubação especial para a manga, segue a gente, estamos começando a fazer umas pulverizações aqui, no nosso coqueiro, para acabar com as doenças do coco, vamos voltar a cuidar disso aqui, desse pomar, vai ficar top, como vocês sempre viram, tá bom? Um abração, deixe um comentário, a gente precisa do apoio de vocês, para a gente não desanimar do canal, o canal está precisando aumentar as visualizações, só vocês podem nos socorrer e nos ajudar, é Deus e vocês aqui, para ajudar a gente, então, deixe um comentário, participa, nos comentários, dê sua opinião, porque isso ajuda demais o algoritmo, a espalhar nossos vídeos para milhões de pessoas, eu tenho fé que isso vai acontecer, valeu, um abraço, Deus abençoe a sua vida, com muita força, muita saúde, muita paz, fiquem todos com Deus, e fui!